Não imaginei que iria acontecer entre nós A gente nessa onda e se pegando Esquece tudo e agora só ouve a minha voz Enquanto tudo em volta só te dá mais prazer Seu corpo no meu, me dá o que quiser Hoje eu sou teu, amanhã já não sei Mas tua condição só me faz pensar Que tu gostou de mim e me escolheu pra dar Tu não presta, eu não presto, mas nos entendemos Na cama transando é tão surreal Viramos essa noite inteira bebendo De quarto tu perde essa pose de mar Essa pose de mar Se eu te chamar vem, se eu te chamar vem Se tu chama eu vou, que tu quer de mim É só me falar, quando eu te vejo sem nada me perco na tua Olha essas curvas, por cima da nada balança essa bunda E não para nunca, fuma e senta, bebê pode aumentar o som Beija minha boca e diz que também é minha E dá o teu melhor que eu vou, que eu vou, que eu vou te dar Também geme bem alto e as pernas treme sozinha Tu não presta, eu não presto, mas nos entendemos Na cama transando é tão surreal Viramos essa noite inteira bebendo De quarto tu perde essa pose de mar Tu não presta, eu não presto, mas nos entendemos Na cama transando é tão surreal Viramos essa noite inteira bebendo De quarto tu perde essa pose de mar Essa pose de mar De quarto tu perde essa pose de mar 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 Essa pose de mar